Olá amigos, muito bom dia a todos. Quinta-feira, dia 9 de dezembro e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News. Informações, reportagem, previsão do tempo, destaques do portal AgroLink, análises de mercado, tudo isso e muito mais a partir de agora. Nesta edição nós vamos falar muito sobre o balanço do agro que foi divulgado pela Confederação da Agricultura do Brasil, a CNA, que indicou que a safra de grãos em 2022 será recorde no Brasil, chegando a 289 milhões de toneladas, um aumento de quase 15% em relação à safra passada. Mas atenção, o custo de produção deve ser um dos mais altos da história devido ao cenário de permanência de alta dos custos com os insumos. Nesta edição nós também vamos falar sobre o alto índice de emprego registrado no setor agrícola brasileiro. Aqui, na abertura desta edição, eu trago as principais manchetes do portal AgroLink. O IBGE apontou um recorde no abate de frangos e suínos no Brasil. Foram abatidos mais de 13 milhões de suínos e mais de 1,5 bilhão de frangos. No algodão, o país deverá atingir 12,5% da produção mundial. Os estados do Mato Grosso e Bahia representam mais de 90% da produção do Brasil. Além disso, as importações de químicos também bateram recorde e já somam mais de 6 bilhões de dólares no último mês de novembro. No acumulado do ano, as compras externas de produtos químicos passam de 55 bilhões de dólares. Estes alguns dos destaques desta quinta-feira. Acesse o nosso portal e confira a íntegra das nossas matérias e também das nossas reportagens. Agora, nós vamos falar sobre boas notícias para o agro e também para a economia brasileira. O setor agropecuário bateu um novo recorde de emprego neste terceiro trimestre. Os números não eram tão bons desde 2015, como nos conta a repórter Aline Merladete. Muito bom dia. Oi, Rivas. Bom dia. Hoje eu trago uma boa notícia para o setor. O agronegócio brasileiro gerou 10% mais empregos no terceiro trimestre de 2021 em comparação com o mesmo período do ano passado. A compilação de dados foi feita pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, e apontam que a população ocupada do setor chegou a 18 milhões e 900 mil pessoas. Os dados representam um avanço contínuo de ocupação no campo, já que é uma alta de 3,6% ou 653 mil pessoas em relação ao segundo trimestre deste ano. Desde 2015, o setor não registrava números tão altos de ocupação no terceiro trimestre. A agroindústria é o segmento de maior destaque do agronegócio brasileiro na geração de empregos. Os dados completos estão disponíveis no portal AgroLink Rivas. Muito obrigado pelas informações e agora a gente fala sobre o tempo. Com ele, Gabriel Luan Rodrigues, que nos traz a previsão completa direto do AgroTempo, barra AgroLink. Muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Vamos lá, com o nosso monitoramento de chuvas. Ontem teve uma estação do Semadem, no sul da Bahia, que registrou 325 milímetros em 24 horas, sendo que em apenas uma hora choveu mais de 70 milímetros. Os amigos da fazenda Vista Alegre, em Monte Formoso, norte de Minas Gerais, também registrou volumes expressivos no dia de ontem, 194 milímetros. E olhando na imagem de satélite, tinha sim uma nuvem muito carregada ali na região, mas mesmo assim é impressionante essa quantidade de água. E nesta quinta-feira, o sistema que provocou a chuvarada na região vai continuar atuando, que é o corredor de umidade formado pelas acas. Lembrando que nós estamos com a previsão dessa umidade continuar na região até pelo menos o final de semana. Então, novamente, hoje tem potencial para chuvas fortes no norte de Minas e sul da Bahia. Esse corredor de umidade vem promovendo condição de chuva desde a região norte até a costa do Espírito Santo e litoral baiano. Assim, existe o potencial para registrar chuvas localmente fortes em Rondônia, norte do Mato Grosso, sul do Tocantins, norte do Goiás e oeste da Bahia. Chove também no Maranhão e Piauí. Por outro lado, a massa de ar seco ganha ainda mais abrangência se comparada com o dia anterior, e o tempo pode secar na metade sul do Goiás, que vem registrando bons volumes de chuva até o momento, e também tempo firme no Triângulo e sul de Minas Gerais e agora em todo o estado de São Paulo. Aquela condição de umidade do mar no litoral de São Paulo e região sul também dá uma diminuída, mas ainda assim existe a possibilidade de uma garoa fraca e passageira, condição muito semelhante no litoral nordestino. Além disso, o calor aumenta e a umidade diminui na metade oeste do Cone Sul do Brasil. Fico por aqui e amanhã voltamos com a previsão do final de semana, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente quinta. Muito obrigado pelas informações e agora a gente destaca o balanço do agronegócio brasileiro que foi apresentado nesta quarta-feira pela Confederação Nacional da Agricultura, a CNA. Segundo a entidade, a previsão para 2022 é de uma safra de grãos recorde favorecida pelo clima. No entanto, atenção, o custo de produção deve ser um dos mais altos da história devido ao cenário de permanência de alta dos custos com os insumos. Neste ano, o produtor rural já conviveu com um aumento de mais de 100% nos custos com fertilizantes e defensivos para culturas como soja e milho, e a tendência para o próximo ano é de que este quadro se mantenha estável. O presidente da CNA, João Martins, destacou que mesmo com as dificuldades climáticas, o setor encerra o ano com bons números. A nossa expectativa é que, com certeza, essa próxima safra, nós talvez cheguemos perto de 280 milhões de toneladas. 279, 280 milhões de toneladas. Mas o que aconteceu durante esse período que estamos encerrando agora? Nós tivemos alguns problemas. Nós tivemos problemas, o mundo todo, em todo o mundo, nós tivemos alta do preço de alimento. Essa alta foi generalizada. Muitos acusavam o produtor rural brasileiro de que está querendo especular com o preço. Não houve essa especulação. O que houve realmente foi forçado pelo mercado externo em fazer com que a gente tivesse de acompanhar o preço dos alimentos. Mas, paralelo a isso, tivemos também um aumento bastante significativo na produção. Para vocês terem ideia, os insumos aplicados cresceram mais de 100%. Alguns até chegaram a 170%. A energia subiu muito. O transporte também, por causa da alta de combustível. Todos esses ingredientes, que eu digo ingredientes da produção e da comercialização, de escoamento, todos esses ingredientes forçaram com que os preços dos alimentos fossem elevados. Mas, não deixamos de produzir e colocar na mesa do brasileiro aquilo que era o essencial, que era o alimento. Para 2022, o diretor técnico da CNA, Bruno Luque, falou sobre a alta nos custos de produção e como vai ficar a questão do crédito agrícola. Para o próximo ano, a Selic ainda vai continuar alta, 11,25%. E isso traz uma preocupação muito grande para o setor em função do crédito. O crédito rural, principalmente o crédito rural oficial, tem uma parte indexada na Selic. Então, nós já imaginamos um cenário mais complicado para a tomada do crédito do produtor. A inflação, como eu falei, vai estar dentro da meta. Esse ano a gente vai estourar a meta, não vai ter como. A dívida bruta, nós reduzimos, era 88% no ano passado em função dos auxílios que o governo fez à economia. Esse ano já caiu para 81,5%. Ano que vem vai ter ainda um incremento de 83%. Um ano, como eu falei, de eleições, foram dados aumentos de funcionalismo público, aumentos também na questão do Renda Brasil, do programa social. Isso, de certa forma, ainda dificulta o governo a ter caixa para diminuir essa dívida bruta. E a questão dos empregos, eu acho que é um ponto importantíssimo. Nós tínhamos em torno de 14% na pandemia. Esse ano vamos fechar com 13% e a ideia, ano que vem, fechar com 11,7%. A maior abertura do comércio, o retorno das atividades na sua normalidade, tende a reduzir esse número que, em pese, ainda se encontra alto. E o emprego importante, principalmente nessa questão de preços altos de alimento, que o Brasil, apesar da gente ter uma exportação muito forte de muitos produtos, o maior mercado do agro brasileiro é o Brasil. Então, uma população com a economia aquecida, com a taxa de emprego baixa, isso favorece principalmente os produtos do agro brasileiro. Mesmo com as dificuldades previstas, 2022 deve ser um ano de safra recorde de grãos, com uma expectativa de colheita de 289 milhões de toneladas. Porém, é esperada uma alta nos custos de produção, especialmente devido à escassez de insumos, é o que detalhou o diretor técnico da CNA, Bruno Lucchi. E aqui mostra esse resultado que a gente está prevendo para o próximo ano, são dados da CONAB. Nós tivemos uma safra de 252 milhões de toneladas, pouca coisa menor que a anterior, e uma previsão de um aumento de 14%, 289 milhões, em função do clima, dos custos de produção, que alguns produtores já tinham conseguido comprar insumos antecipados. Então, até para essa safra de verão agora, a gente acredita que o produtor ainda vai conseguir usar bastante do pacote tecnológico que ele tinha proposto. Já para a segunda safra, é um desafio. Muitos produtores estão revendo análise de solo para calibrar essa adubação, uma vez que o custo está muito elevado, e que eu acho que aí já é o próximo item que eu vou estar comentando com vocês. Mostrando aquilo que o presidente relatou. Os insumos, se o produtor fosse comprar no mês de outubro, tudo que ele gastou no mesmo produto que ele comprou no ano passado, por exemplo, glifosato, ele teria um incremento de 372%, um preço que sai de R$ 23 para R$ 90. E aqui, pegando um acumulado do ano, fazendo uma média, não é pontualmente outubro a outubro. Fertilizante é a mesma coisa, problemas com cloreio de potássio, ureia, mato, todos eles acima de 100% de incremento. E aí, outros herbicidas também tiveram esse crescimento acima de 60%. Então, o insumo realmente vai ser um desafio. Acho que o principal ponto que a gente cabe destacar é o desafio que o produtor vai ter em relação ao custo de produção para a próxima safra, diante desse cenário. E a questão dos fertilizantes não é algo simples. Já sobre o mercado internacional, a diretora de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra, destacou a necessidade de o Brasil ampliar os acordos comerciais, especialmente com o continente asiático. De fato, acho que esses últimos dois anos, até por conta da pandemia, pouca dificuldade dos diplomatas dos países viajarem, acabou afetando toda a agenda de negociação. E para o Brasil, que é um país que já tem tão poucos acordos, que já está tão atrás dos outros, dos nossos competidores nessa agenda, é um baque, porque a gente precisa correr muito agora para alcançar os nossos concorrentes nessa agenda de acordos comerciais. Os acordos comerciais facilitam o comércio, mas muito além disso, eles ampliam vários outros temas que acabam também melhorando os negócios em geral. E a competitividade do país. A gente tem sim um acordo sendo negociado com a Coreia do Sul, esse é um acordo de grande interesse para o setor agropecuário, mas que a gente tenha conhecimento, grandes avanços esse ano não foram feitos ainda. Temos também problemas de setores menos competitivos no Brasil que se opõem a esse acordo, então a gente precisa avançar. E além de tudo, a gente precisa avançar em uma agenda para a Ásia, porque a gente não tem acordos com países asiáticos, e como nós vimos aqui, é onde estão os nossos consumidores, tanto agora quanto serão no futuro. Então a gente sem dúvida precisa caminhar para aquele lado do mundo e se aproximar com os consumidores do agro. Ainda falando sobre as relações internacionais, sobre o mercado externo, Ligia falou sobre a relação do agro com o meio ambiente. Na avaliação dela, embora esta seja uma pauta de relevância internacional, os países da Europa e também os Estados Unidos não querem debater este tema a fundo. As pressões ambientais e a relação entre meio ambiente e comércio, essa é uma relação que vai ser cada dia mais presente, não há dúvida com relação a isso, porque ela reflete um anseio das sociedades em geral. Se antigamente isso era uma coisa na União Europeia, muito presente na União Europeia, hoje não é mais. A gente tem visto essas pressões, inclusive com outros compradores, na China, no Brasil. Então, é um anseio do consumidor, as relações são cada vez mais presentes. Acho que o que tem que ter preocupação não é em cumprir os padrões, porque isso a agropecuária brasileira tem capacidade plena de cumprir esses padrões. A questão é esses padrões serem feitos de forma unilateral por alguns países, sem discussão global. E aí você estabelece padrões, às vezes, que nem sequer são discutidos em ambiente público. Então, existe aí uma discussão ainda muito maior sobre a questão de padrões privados que estão entrando na área de sustentabilidade. Então, esses impactos, acho que a gente tem que discutir. E aí, quando você tem muitos países que são esses, que estão colocando normas unilaterais, mas que não se engajam em discussões multilaterais sérias, como no OMC, para discutir questões que impactam, sim, a sustentabilidade, como a redução de subsídios agrícolas, por exemplo, subsídios agrícolas distorcivos, como são dados pela União Europeia e pelos Estados Unidos, tem impacto profundo em questões de sustentabilidade, porque eles patrocinam a ineficiência. Então, a falta de empenho... Está aí, portanto, os principais pontos que foram destacados pela CNA, que prevê uma safra recorde, repito, mas com os custos de produção elevados em 2022. E antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos aos indicadores econômicos. A saca de soja abre a quinta-feira no mercado interno, saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 170,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 164,50 em Cascavel, no Paraná, em Bebedouro, São Paulo, R$ 164,00, em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 149,00, é o indicador da soja, já em Balsas, no Maranhão, R$ 150,00, esta é a cotação do grão. Atualizando o mercado da soja, o AgroLink News vai ficando por aqui, uma ótima quinta-feira a todos, e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!